O que é a questão da doença? Mas nós temos aqui o nosso país que é considerado sob controle, mas ainda temos áreas no mundo, sobretudo no continente africano, onde precisa de mais atenção. E é para lá que todos os esforços mundiais estão mais concentrados. Este é o panorama da questão da nossa mançônia, que é a única que nós temos no país. Seria muito bom poder falar sobre todo esse histórico de entrada aqui, mas o que eu quero ressaltar é que cada dia, sobretudo na região amazônica, nós estamos vivendo como se fosse o Brasil colônia. A entrada de pessoas carregando os seus vasos mesentéricos com os casais de equistosoma. Cada vez que vai ter uma hidroelétrica, cada vez que vai ter um polo de estruidização, nós sabemos que essa migração, esse aglomerado de pessoas, eles nos preocupam. E assim acontece em vários pontos do país e uma porta de economia frequentada é a nossa na região amazônica. Esta é novamente a distribuição de um modo geral de estruidização, mas aqui para mostrar. Nós temos cerca de 200 e hoje um pouquinho menos que 240 milhões de produtados no mundo. Tem uma publicação mais recente, ainda agora da OMS. E o mapa nacional, ele se comporta aqui dessa maneira, predominando sempre pela porta de entrada que foi no OVED. Mudanças econômicas fizeram com que ela se dispersasse. O modelo da cristalzabose, ele é muito bom para estudar como se constrói o processo de idealização, porque ele parte pelo social, pelo político, pelo geográfico, e faz uma contextualização do ser humano integrado no seu meio ambiente, com todos os conceitos de autocratismo das doenças, dos ares, dos mares e das nuvidades. Esses são os dados oficiais do Ministério da Saúde, inclusive o próprio material. Está presente em 19 unidades da federação. As áreas endêmicas são sempre as mesmas. São 9, Maranhão, Alagoas, Bahia, Pernambuco. O destaque aqui para o Sengito. E nas áreas de transmissão, de baixa eletricidade, focais, entre os quais está o Pará, o Piauí, o Cerá, o Rio de Janeiro, o São Paulo, entre outros. Ainda temos um número remanescente de formas graves. E ainda as pessoas ainda morrem por extrosomotos no nosso país. Existem várias classificações. Essa aqui é uma delas, que é a mais usada no nosso país, onde a extrosomose está entre aquelas doenças estacionárias, e as que estão em controle, as estacionárias, e as que não se consegue controlar. Então, a extrosomose estaria aqui. Ela tem uma estratégia, mas ainda tem sérios problemas em sua magnitude. Então, foi traçado no Brasil esse plano de ação estratégica, que deveria, entre outras doenças negligenciadas da extrosomose. Então, ele faz uma retrospectiva toda de como o país está trabalhando. Dentro do planejamento, nós estamos nesta coordenação aqui das doenças, que devem ser controladas. Nós estamos no departamento do David, que pertence à Secretaria de Atenção Básica de Atenção Ação. Este seria o cenário nacional dos municípios prioritários de controle dos agravos. A extrosomose está aqui, em vários locais. O investimento para a extrosomose foi naquele... O crédito que foi feito mais recentemente no país foi perto de 2 milhões de reais. E aqui um mapa que você pode observar, o que foi feito, como se comportava a extrosomose ainda, podemos dizer, no século passado, e como está mais recentemente. Esse é o mapa de 2014. Nós podemos ver que houve uma inversão. Nós saímos mais do verde e ídamos mais verdinho, sobretudo no Nordeste. Mas, as minhas condições ambientais, elas não se modificam. A presença do vetor, dos três vetores principais da infecção natural, se faz presente em todo o país e ele se sobrepõe, muitas vezes, uns aos outros. Incerto, o biofalária tenagófila, que ele não está em todas... Inclusive, está invertido aí. Então, o tenagófila constrói em mim. Aqui é só para mostrar também que há um controle, tanto da taxa de internação como de mortalidade, reduziu bastante. E aqui, com boa vontade, nós podemos ver os números de obras, né? Mas, não tem como a gente observar. Mas, geralmente, o maior número foi o estado de Pernambuco e de Anacrú. Mas, os órgãos estão voltados, sobretudo, para as áreas onde elas são consideradas endêmicas, né? E o destaque, novamente, para Sergipe, o número de casos, e para Malagoas e Pernambuco. Ah, Minas Gerais, aqui também, que logo me seguiu. Então, hoje, este é o cenário após a implantação de vários programas, que vem aí ao longo de mais de 20 anos. E a gente conseguiu aprender a trabalhar com o controle da mortalidade. Quando nós estávamos muito entusiasmados, no início, nós não aceitamos isso. Nós queremos acabar com isso. Mas, na verdade, os programas que nos fazem é o controle da mortalidade. Este é o quadro que o Ministério da Saúde exemplifica, como ele está trabalhando, né? Como a gente conduz o tratamento. Então, em áreas de baixa prevalência, você trata somente os casos positivos. Naqueles que estão em média e felicidade, você trataria os positivos e conviventes. E o de alta positividade, nós trataremos todo mundo, coletivamente, escolares e pré-escolares. Onde há a transmissão autóctone, sobretudo, dos casos. Este aqui seria o plano de eliminação traçado pela OMS. Seria um comparativo. E o Brasil, praticamente, está seguindo todas as orientações, tudo que foi impactuado, nas grandes reuniões, sobretudo depois da Carta de Londres, de 2018. São as diversas publicações do Ministério. As grandes sociedades científicas, esse aqui do Estudo da Ciência, também têm soltado os seus documentos. Essa outra publicação vem trazendo as estratégias que o Ministério da Saúde tem investido, sobretudo, com seus editais de pesquisa. E ele lançou aqui o de doenças emergenciais em 2006 e repete, novamente, em 2008, já incluindo aqui a histosomose, que até então não tinha. É um investimento. Isso aqui, uma outra informação de que a pesquisa tem sido incentivada nos editais do governo, inclusive a histosomose aqui em Amaralinho, e praticamente em todas as regiões tiveram projetos de pesquisa trabalhando em prol. Mas o que fazer, então, com as doenças emergenciais? O mundo acorda, a partir de 1975, começa a trabalhar de maneira mais organizada. Há uma distribuição de categoria dessas doenças, onde, novamente, a histosomose, ela fica do jeito que se considera no Brasil, apesar de ter estratégia, ela precisa ainda de investimento. E outra publicação vem trazendo que nós temos, isso é de um modo geral para a doença ser emergenciada. Nós temos falhas na ciência, nós temos falhas de mercado, nós temos falhas no sistema de saúde. E, em 2012, houve, então, uma grande reunião e saiu a Carta de Londres, para trabalhar, para trazer estratégias, metas específicas sobre as doenças emergenciadas e fazendo parcerias com grandes instituições, inclusive, não governamentais, em busca de uma solução. Então, seria um novo panorama para o desenvolvimento de drogas, para as doenças negligenciadas, e todo mundo na tentativa de trabalhar e pegar. Esta publicação vem trazendo o passo a passo da grande necessidade que nós temos. Associações estão formadas, também, o conglomerado. Este site aqui vem trazendo o tempo todo informação sobre o que está acontecendo em relação ao mundo. Nós estamos com um grande problema aí com o Brasil Pantel, quando você faz tratamento de massas e tratamento repetido. E, de um modo geral, os dados relatados, mostra que o tratamento de extorsomose alcançou, no máximo, 13% em 2013. O acesso, apesar de nós queremos a droga, ela não pode ser uma alternativa isolada. Nós precisamos ter uma gestão adequada desses problemas. Mas, os escolares que são alvo estão sendo tratados, sobretudo na África. Nesse plano que foi traçado, das doenças negligenciadas para 2015 e 2020, se conseguiu um certo controle no nível regional em parte do Mediterrâneo, para nós está proposto nas Américas também a eliminação em 2020 em algumas áreas selecionadas na África. A OMS assumiu os esforços, e está trabalhando isso. Houve um grande compromisso da indústria farmacêutica de, até 2017, manter a doação de medicação, mas agora isso se estende, e, definitivamente, sobretudo, para as crianças africanas. Hoje, a prevalência seria de 2.7 milhões de pessoas, tratamento é dose única, o custo é de 0,33 dólares, e o ganho é enorme quando se transforma isso em termos econômicos. Das 17 doenças, 9 são causadas por fibroparasita e 8 por macroparasita, mas há necessidade de um maior investimento em pelo menos 2 bilhões de dólares para a gente conseguir o controle das demais, inclusive da distorção da nossa. Este material aqui é do Dr. Carlos Morel, é muito interessante, porque como é que a gente vai, como acompanhamos, na linha do tempo, toda a inovação que se foi obtendo, inclusive dentro do país, para, então, contribuir com o controle desses agravos entre os quais a gente está a nossa. E aí, eu venho de uma área, Amazônia, a pobreza, a minha vida destruída, e eu não sei se eu vou voltar ou se eu sou um John Snow ou se eu quero ser um alquimista, porque às vezes quem trabalha com doença negligenciada não sabe se investiga, se pensa, ou se às vezes a gente não sabe nem o que fazer porque não tem a droga para tratar. Então, às vezes eu me sinto John Snow e às vezes eu me sinto uma verdadeira alquimista da idade média. E, pensando assim, nós fizemos um trabalho em um nível regional apoiado nesses aspectos discutidos por Loureiro, nos aspectos bioecológicos, socioecológicos, sociocultural, justamente na preocupação em áreas onde até então nós não tínhamos. Em Belém, nós temos oito distritos, apenas dois deles não têm transcrição de histosomose. E nós fomos justamente trabalhar em áreas imensas, porque nós queremos chegar antes, porque é muito difícil a gente tem que ter que ir depois. Passamos quatro anos na área onde tivemos teses de doutorado, de meditado, fazendo o georeferenciamento, aproveitando, otimizando a estratégia de saúde da família. E hoje nós podemos dizer exatamente onde nós podemos ter os primeiros casos nessas áreas de histosomose, porque nós fizemos o alinhamento de fatores, a que o plano do PID está presente, fizemos a carta plano do PID, a malha de esgotamento sanitário e a geostatística nos permitiu, inclusive, trazer um índice de vulnerabilidade. Foi muito difícil, porque nós não tínhamos estudos comparativos, porque nós não temos a transmissão ainda. É só para mostrar, então, que uma das ferramentas que pode ajudar muito as doenças de indigenciada é ter o seu diagnóstico precoce estabelecido no nível epidemiológico através do georeferenciamento. Ah, então, essas áreas aqui, a gente pode dizer, a área de maior risco hoje, aonde pode ter histosomose na nossa região, que são modelos que estão sendo aplicados em Recife, está sendo aplicado em Minas Gerais. Nós podemos, inclusive, através da geotecnologia e da geostatística, dizer exatamente, quase que exatamente, onde devem acontecer os primeiros casos, se as intervenções não aconteceram. Fizemos uma revisão de 60 anos depois, no primeiro foco de histosomose autóxia na Amazônia, e justamente, é um foco que foi considerado histinto, porque o fator socioeconômico que fazia a migração, ele desapareceu. Todos foram tratados e hoje, nós temos o oeste do Pará completamente sem histosomose. No estado do Maranhão, nós fizemos também um estudo em relação às áreas de saúde. Algumas áreas apenas continuam numa tendência a vencer, inclusive, na área de Imperatriz. As demais, praticamente, na linha do tempo, não mudou. 2007, 2008, 9, 10 e 11, o mapa é o mesmo, tá? Então, a gente considera que está. Mas a nossa preocupação é quando a gente tem estes lugares, né? Infantis, juvenis, a resposta que nós temos que dar para eles. Porque, esse é um slide que eu já uso há mais de 20 anos, ele não muda, são minhas alternativas terapêuticas. Tá? Então, historicamente, praticamente, nós estamos aqui no prazer infantil. O objetivo seria curar, melhorar, reduzir a morbidade, mas, às vezes, é muito ruim a gente se acostumar com isso, né? Eu só quero reduzir a morbidade. Eu não quero que as pessoas corram e não terminem nada a grado. Na verdade, eu não quero que ninguém anueça. Tá? E, a revisão de todos os trabalhos sobre controle de morbidade, de todos os livros, eu digo que a quimioterapia, ela é essencial, mas com todas as outras medidas, elas devem estar sendo alcançadas. Mas, as medidas de ordem física têm ajudado muito na estodomose, né? Essa é uma das avenidas mais corridas da minha cidade e ela, justamente, foi o primeiro foco de estodomose, a macrobrinagem, ela vem e ela modifica as realidades. Mas, nós estamos realmente querendo uma vacina. E o impacto, né, esse é um estudo nacional, mostra que o controle das doenças negligenciadas aqui no nosso país teria levado a produtividade pelo menos para 55 bilhões entre elas aqui, se nós tivéssemos o melhor controle da estodomose. Esse é o nosso grupo de trabalho, tá? E eu queria agradecer um pouquinho da gente. Aplausos 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 Aplausos